Isso aí, mais uma gravação, vida louca, você aí me assistindo em casa, vendo os vídeos de graça e achando que pode pedir o que quiser, mandar nesse cor, tá maneiro. Porra, eu amo vocês, né, galera? Vocês são a razão pela qual a gente tá aqui a ver os vídeos e aí rir, aí manda pra outra pessoa, aí essa outra pessoa que é quem viu o vídeo manda pra outra pessoa que manda pra outra pessoa que manda pra outra pessoa aí quando tem muita gente que tá vendo os vídeos, várias pessoas gostando, o fã, o primeiro, ele não gosta mais fala, porra, Ronald não tá falando mais nada engraçado, bicho, eu vou parar de ser esse cara de Ronald aí porque ele não gosta mais, porque ele é um fã de verdade porra, eu sou fã da época, porra, da época, da época quando eu não lavava tinha uma época, se você assistiu os vídeos antigos, eu não lavava o cabelo naquela época eu fãs que são da época quando eu não lavava o cabelo quando eu não lavava o cabelo, não lavava o cabelo e não usava meia louco, né? Pô, a mulher muda a vida de um homem meu cabelo era encebado, o Kibi Louco me chamou de cabelo encebado das madrugadas da MTV, né? porra, Kibi, você estava certo como é que eu pude imaginar que o Kibi Louco estava certo sobre alguma coisa que não tenha sido outra coisa que alguém já falou anteriormente que estava certa cara, eu tenho um tio, eu lembrei outro dia que eu estava conversando com um amigo meu eu lembrei do meu tio pedófilo, cara era um cara que eu sempre achei muito bizarro muito bizarro, o maluco era muito bizarro eu falei, porra, esse meu tio é bizarro de verdade, cara eu tenho desconfianças dele aí ele apareceu lá em casa um dia aí ele foi no meu quarto tipo, eu sou velho já, tá ligado? mas eu sou um cara ligado aí foi no meu quarto, olhou assim no meu computador tinha uma foto da Beyoncé aberta acho que era um site, sei lá, qual é o bagulho aí ele olhou assim, ele falou ô, você é uma gostosa aí bota uma foto de uma mulher pelada gostosa pro tio ver, Rona aí eu já sacava a cara dele falei, pô, a última coisa que eu vou querer é esse cara de pau duro do meu lado, tá ligado? aí eu falei, não eu tô trabalhando aqui agora fazendo um negócio aqui não dá pra ficar mostrando foto agora ele, não, bota uma foto aí de uma gostosa pro tio ver, Rona caralho não, bota, bota assim uma foto bota a foto de uma novinha hum, mas quando ele falou novinha eu entendi a chave eu falei, porra, novinha mas eu sou estilo CSI que eu sou aí eu joguei a isca joguei o verde aí eu falei, umas novinha, tio? como assim umas novinha? uma novinha tipo uma mulher jovem? tipo 18, 19? ele, não, Rona não, mais novinha, sobrinho falei, caralho eu falei, o que tio? 16, 17 que ela tem? esse tipo de novinha? 16, 17? ele, não, Rona mas novinha sim umas novinha de 15 14, 13? aí eu falei, pô, mas aí já é crime, hein, tio? aí ele, pô aí você quebra a firma do tio, sobrinho falei, caralho, velho essa firma aí é uma firma pra você nunca visitar o almoxorifado Rafinha Bastos Rafinha Bastos se envolveu numa questão muito complicada a Valência Camargo apareceu, muito bonita e grávida aí ele falou que ela tá tão bonita, né? ele quer dizer que ela tá tão bonita, tão bonita que ele comia ela e o bebê e aí, de repente tiraram o Rafinha Bastos do ar da Rede Bandeirantes de televisão o que que eu achei disso? 1 é uma piada ruim, certo? isso aí não é nem não tem muita coisa pra falar o louco é que não é nem uma piada dele isso é uma piada velha isso é um negócio que alguém já falou antes, tá ligado? tipo, foi uma grávida muito bonita porra, comia ela e o bebê a diferença é que esses caras eles, tipo, eles são caras que carregam peso e quebram pedras na rua, tá ligado? você não espera isso de um humorista profissional 2 apesar de tudo acho que não é é foda você falar que direito a Bande tem direito de fazer o que ela quiser até onde eu sei mas, tipo, eu acho que realmente foi desnecessário tirar o cara do ar tiraram porque a Vanessa Camargo é casada com o maluco aí que tem a ver com a Naime do Ronaldo aí tem a ver com a Clara aí tem a ver com o fulano tem a ver com isso e aquilo mas, como diria meu amigo Rodolfo eu quero que tudo se foda e meu pau cresça entende? cara de verdade as pessoas podem imaginar que não mas eu realmente eu tenho uma boa relação com a Rafinha Baixos pessoalmente a gente se dá bem, inclusive a gente realmente se dá bem é um cara muito de gente boa só que esse negócio de comia ela e até o até o filho dela porra eu imaginei fosse um negócio meio que saísse da boca do cara que fala oh, aí quebra a firma do tio o Roland entende? mas sei lá, cara achei uma bobagem achei que realmente foi uma bobagem se você assiste se você lê isso é bizarro mas se você assiste no programa não foi tão bizarro é um negócio que se eu tiro no churrasco falaria e falaria porra, tio é louco mas foi só isso ninguém a polêmica ao redor que criaram é imbecil acho bobagem porque aí também se cria um precedente pra 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 ir atrás de outras coisas entende? e sei lá as primeiras pessoas que acham que que ele devia sair por causa daquela piada são pessoas que eventualmente poderiam achar que eu deveria sair de qualquer outra coisa por causa de tais piadas entende? acho que isso não pode existir não se metam onde vocês não são chamados certo? mas como o Rodolfo o gente falou uma vez eu quero que tudo se foda e meu pau cresça e as vadias enlouqueça sentadas na minha piroca grande uma piroca desse tamanho com três vadias roçando o grelo na piroca é isso que eu acho desse caso Rafinha Baixo do Ivan Nascamar piroca puta o meu celular está vibrando deixa eu ver aqui o que ninguém é namorada espera só eu vou falar com ela não vou olhar com o traço tá ligado? tem que tratar a mulher pra ela ver que ela tá ligada quem é que manda e aí gatinha tudo bom? tudo jóia tô aqui fazendo um negocinho mas tô sempre disposto a você tudo bom? como é que cê tá? comeu direitinho hoje? não, você é muito lindinha não, não tu só foi preocupado entendeu? com você tô vendo se você tá bem tá tudo bonitinho com você mas você tá muito lindinha depois eu converso de bonitinho com você tá bom? te amo muito você é como se você fosse é sério como se você fosse um girassol no jardim beijão gatinha tem que mostrar dar o papo 10 nela beijão eu quero que tudo se foda e meu pau cresça é eu perco eu perco